No meu jardim Tem amores perfeitos Tem saudade fingida Bem me quer e mal me quer Que você plantou Agora vejo Que o destino malvado Tem no mato plantado E você me abandonou E as cascatas Com seus peixinhos dourados Em cada rosa Era um romance apaixonado E as andorinhas Revoando Anunciando Que chegou a madrugada No meu jardim Tem amores perfeitos Tem saudade fingida Bem me quer e mal me quer Que você plantou Agora vejo Teu destino malvado Tem no mato plantado Que você me abandonou E as cascatas Com seus peixinhos dourados Em cada rosa Era um romance apaixonado E as andorinhas Revoando Anunciando Que chegou a madrugada Meu amor Meu amor Faz partir Não tens penas De mim Muito cedo Esqueceste Nossas juras de amor Nosso romance Foi um sonho lindo Que chegou Ao fim Vou viver Sem amor Tem amor Mas pra sempre Eu hei de te amar Sempre te esperarei Um dia voltarás Porque o mundo Gira, gira, sem parar Sempre te esperarei Um dia voltarás Porque o mundo Gira, gira, sem parar Porque o mundo Gira, gira, sem parar Porque o mundo Gira, gira, sem parar Aduro Tchau 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 Obrigado.